Olá, doutores! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe para o direito do processo de trabalho, tenha certeza. Tudo o que a gente comenta aqui são os temas que vocês escolheram, então já de antemão eu peço, se você gostar, curta, dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí a campainha para receber os novos vídeos, comenta aqui os temas que você quer que eu trate, o que você está achando, como é que está essa preparação na primeira fase do exame de ordem, quero que vocês comentem, quero interagir muito com vocês. Me segue também no Instagram, lá no arroba prof.renzete, tem muita dica, notícia, tudo de bom para vocês. Hoje tem dica, hoje tem dica de direito do trabalho, e a dica de hoje envolve o tema licença maternidade. Você pediu, e aqui eu estou para falar da licença maternidade. Primeira coisa, não confunde com a estabilidade da gestante. Estabilidade, uma outra dica. Hoje a gente vai falar sobre a licença maternidade. Pois bem, a licença maternidade, ela corresponde a um afastamento remunerado da gestante, com um afastamento remunerado da 20 dias. Essa licença está prevista no artigo 7º e inciso 18 da Constituição Federal, que eu recomendo que depois vocês deem uma olhadinha nos artigos que a gente está comentando aqui, para a gente não perder o foco da dica. Atente-se que, mesmo na hipótese, mesmo no caso de um parto antecipado, a mulher vai ter direito à licença maternidade. Essa licença não está condicionada ao nascimento da criança com vida. Até porque, se for lamentavelmente o caso, é um período para que a mulher tente recuperar um pouco a sua normalidade, digamos assim, porque é complicado a perda. Muito bem, olha a previsão aqui no nosso artigo, deixa eu colocar para vocês, parágrafo 2º, parágrafo 1º da CLT, e no parágrafo 2º que dizem assim, a empregada deve, mediante testado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Tem mulheres que saem no dia, vão trabalhar, saem do trabalho e vão ter o filho, vão ficar até o final trabalhando, não tem nada a ver, isso não é uma regrinha. Parágrafo 2º, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de duas semanas cada um, mediante atestado médico. Então, esse artigo é bem importante, aliás, o 392 em seguinte. Importante ainda destacar que a supressão ou a redução da licença maternidade não podem ser objetos de negociação coletiva nos termos do artigo 611b, inciso 13 da CLT. Importante, porque a gente sabe que toda a essência da reforma trabalhista é o negociado prevalecer sobre o legislado, não é? Beleza, o 611a traz isso. O 611b é o freio, porque não pode o negociado prevalecer sobre o legislado. E aí o 611b é o freio, veio o freio aqui no inciso 13, que não permite a suspressão nem a redução da licença maternidade por negociação coletiva. Além da empregada gestante, também vai ter direito à licença maternidade, a empregada quer adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Então, na hipótese de adoção, pouco importa a idade da criança, do filho, você pode também aplicar a licença maternidade. Vamos destacar também que, para o efeito da nossa prova mesmo, que a CLT vem trazendo algumas modificações, algumas alterações, inovações, muito importantes nesse tema. Vamos aqui pontuar. Primeiro, se a guarda judicial for conjunta, apenas um dos adotantes, não importa qual seja o sexo, apenas um dos adotantes vai ter direito a essa licença maternidade. Segundo ponto, mesmo que o adotante seja do sexo masculino, para reforçar mesmo, ele passa então a ter direito a licença remunerada de 120 dias. Terceiro ponto, caso a empregada venha a falecer no parto ou durante a licença maternidade, o marido ou companheiro poderá usufruir da licença integralmente, 120 dias, ou o período restante. Agora, nesse caso, para que o marido ou companheiro tenha direito ao recebimento desse benefício, ele vai precisar preencher alguns requisitos. Isso aqui é um ponto importante. Que requisitos são esses? Está aqui na telinha para vocês. Primeiro requisito, acabei de falar, o falecimento da segurada ou segurado que tiver direito ao salário maternidade. Cônjuge ou companheiro, ele deve ser segurado da Previdência Social, claramente. E o cônjuge ou companheiro deve se afastar da atividade do seu trabalho para cuidar do filho. Então, é para, de fato, se dedicar ao filho, tendo em vista a morte da genitora. Ainda precisamos lembrar, até porque já foi objeto em questão de prova de primeira e de segunda fase, a possibilidade da prorrogação dessa licença maternidade por mais 60 dias, perfazendo em um período máximo de 180 dias. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso que pode cair na sua própria... Os dois requisitos, o primeiro, a empresa, perdão, empregada de pessoa jurídica. Então, a mulher é empregada de pessoa jurídica que tem aderido ao programa Empresa Cidadã. Então, a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã. E o segundo requisito tem que ser a pedido da empregada. E esse pedido ocorre até o fim do primeiro mês após o parto. Então, não esqueça disso, a pessoa jurídica aderiu ao programa Empresa Cidadã. E também tem que ter a solicitação aí, pedido da empregada, até um mês após o parto. Atentem-se também que, durante a prorrogação dessa licença, a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada. E a criança não pode ser mantida em creches. Então, é pena de perder o direito a essa prorrogação da licença maternidade. Por fim, abre o olhão, fiquem muito atentos com a redação do artigo 394-A da CLT, que fala que empregadas, gestantes e lactantes devem ser afastadas das atividades insalubres, independentemente do grau da nocividade. Fica muito ligado que essa supressão do dispositivo que tratava, mediante a exigência de apresentação de testar do médico da mulher, não. Essa expressão, ela foi retirada, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, esses serão os efeitos práticos pós essa decisão. Quais são os efeitos práticos? Aqui está aqui, ó. Aqui está aqui, ótimo. Aqui está. Afastamento obrigatório de atividades insalubres, alteração de função para atividades salubres, se for possível, claro. Segurado a manutenção da sua remuneração, bem como o valor referente ao adicional de insalubridade. Mesmo estando salubre, permanece ganhando. Afastamento do trabalho por até 15 meses, na impossibilidade de transferir a gestante ou lactante para atividade salubre. Se não for possível na empresa, eu transferir ela para uma atividade salubre, ela vai ser afastada, como se fosse uma gravidez de risco, e vai perceber aí o benefício por esse período, tá? Nesse caso, então, a empregada vai ter direito à percepção, para ficar muito claro, do salário maternidade, da confirmação da gravidez até o fim do período de lactação, pois é comparado aqui, é considerado a uma gravidez de risco, tudo bem? Esse é um tema muito importante, tema que envolve o trabalho da mulher. Então, esses e os demais temas de direito do trabalho, que você vai bater comigo de uma forma muito atualizada, muito objetiva, clara e direta, como eu ensino, vocês já perceberam isso. Vem comigo, já está liberadas as primeiras aulas, do ano próximo, começando do zero, edição 2021, Direito do Trabalho. Todos os pontos que envolvem a série trabalhista, sem aproveitamento de vídeo, é curso novo, é curso inédito, começando do zero, Direito do Trabalho, edição 2021. Aonde, Renzete? Vou te esperar lá, para a gente bater juntos os pontos do Direito. Também tem de processo de trabalho, tem de sombras e ojotas, o que você precisar. Gostou? Que bom! Então, dá um like aqui, se inscreve, assina, ativa a sua campainha, comenta os próximos temas que você quer tratar, vamos interagir, e me segue no Instagram também, no arroba ProfRenzete. Até o próximo vídeo, até a próxima dica e nunca, nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!